Felipe Neto Aê, pronto O homem que ousou desafiar a CBF Felipe Neto Ousou Tem uma coisa ou outra pra falar sobre o Felipe Neto Não é sua opinião Não, é minha opinião Prepara os seus advogados, Felipe Neto Prepara eles pra tomar um café Porque o que eu vou te fazer agora é elogiar Porque o Felipe Neto tá cheio de controvérsia na internet Mas uma coisa há de se dizer Pra que eu? Você acha que se eu estivesse Na posição dele, eu ia procurar sarna pra me coçar Essas horas? Eu já tinha sumido da internet Filho, tinha sumido do mundo Já tinha metido meu pezinho Eu tava pisando nas areias Nas fofas areias das Maldivas Mas não, ele tá lá brigando por causa do Botafogo Tem que ser meio louco Da cabeça, mas ele tá lá E isso É aquela história Algumas atitudes podem parecer coragem Ou podem parecer loucura E a linha é tênue Você não sabe se o cara tá sendo louco ou corajoso Deve ser encontrado um mais louco pra você, né? Sempre tem Sempre tem Mas às vezes você é disposto E ele é disposição pra ser louco Sim, sim Ele é disposição, tá? E aí, pra quem não tá sabendo, é o seguinte Botafogo é um time ridículo Vamos começar por aí Me desculpa, os botafoguenses Mas o cara tava com 14 pontos Disparado na liderança do brasileiro Quem são os influenciadores botafoguenses? Pedro Certezas e Felipe Neto Tá feio o baguinho Tá triste, né? Complicado, hein, mano Caralho, Pedro Certezas Mano, por favor Alguém coloca nesse período até o final do ano Alguém 24 horas ao lado Vigiando Vigiando, mano Alguém vigia os certezas, mano Tem o medo do que pode acontecer com esse cara, mano Vigiam os certezas, tá? O cara já tava dando sinais lá atrás Quando ele falava que achava que ia conseguir Derrubar um jacaré com um soco É, então É, mano Já tava enlouquecendo na época que o Botafogo ia ser campeão brasileiro Imagina agora Que derreteram uma liderança De maneira espetacularmente patética E acontece que num jogo Caralho, meu Pedro Certezas Não tem certeza de nada, né, mano? Não tem certeza de nada mais Ó, e aí Jogo de 6 pontos O que que significa? Vamos lá Teste de futebol com o load agora Eita, porra Quando a gente fala jogo de 6 pontos A gente tá falando o quê? 6 gols? Puta que eu pariu Mas não dá nem pra... Não consigo te dar Eu não consigo te dar 0,25 na prova Não, vai ser difícil, né? Sem eu ter vindo estudar ainda Eu vou tentar ser o aluno que vai copiar 6 pontos? Não, não Vai, outra coisa Quem ganha o jogo ganha 6 pontos? É isso? Não é que ganha 6 pontos Mas por que que se diz que ganha 6 pontos? Você também tá sendo um professor muito ruim Tem dois alunos aqui que não sabem nem o que que é os 6 pontos E aí você não sabe o que é 6... Mano, mas é que eu tô... 6 pontos são 6 pontos, pô Eu não tô esperando que alguém com mais de 18 anos Num país como o Brasil Não vai saber o que que significa 6 pontos no futebol, tá ligado? Você vê um recorte aí De pessoas que não se interessam por futebol Quanto que vale uma... Vamos sair da bolha aí! Campeonato de pontos corridos Quanto que vale uma vitória no futebol em pontos? 3 3 pontos, eu não sabia disso Não Eu sei porque já é um meme, né? Ah, vamos tentar garantir os 3 pontos Aí, tá vendo? Ele tem um contexto aí, ó Quando um time que tá em cima do outro na tabela Eles se encontram assim Certo O Palmeiras tá lá em segundo lugar E o Botafogo tá em primeiro, por exemplo A gente chama de jogo de 6 pontos Porque um time deixa de ganhar 3 pontos Porque ele perdeu Certo Fica estacionado na tabela E o outro sobe 3 pontos Então, é como se tirasse muito mais vantagem Porque o Botafogo poderia estar jogando contra outro time Agora, ele tem ganhado 3 pontos O Palmeiras 3 pontos Fica meio que zero Esse saldo na corrida, né? Mas quando é um confronto direto A galera chama de jogo de 6 pontos Porque um time vai deixar de ganhar 3 E o outro vai ganhar 3 Então vai se abrir Ali é uma coisa, né? Então, nesse encontro Não entendi, mano Aí, ó Um time vai deixar de ganhar 3 E o outro vai ganhar 3 E isso não é em todos os jogos do campeonato inteiro? Não, porque quando um time Primeira posição do campeonato Não está jogando contra a segunda posição do campeonato Os dois podem perder o jogo Os dois podem empatar o jogo Os dois podem ganhar o jogo Então, pode ser que a diferença fique em zero Pode ser que a diferença fique em um Mas quando é em confronto direto Você sabe que um time que ganha 3 pontos O outro vai ter deixado de ganhar 3 pontos Porque foi um confronto direto Quando a galera brinca com esse termo O jogo de 6 pontos É porque é só um confronto direto Entre dois times que estão disputando lugar na tabela Basicamente E aí o Botafogo Que estava vindo aí De uma sequência medíocre Perdendo a vantagem Perdendo a vantagem Aí encontra com o Palmeiras nessa situação E aí acontece o que Toma uma virada histórica O Botafogo meteu 3x0 no Palmeiras 3x0? 3x0 O Palmeiras virou para 4x3 nessa partida E lá para o final Teve um pênalti não dado Não dado para o Botafogo? Não lembro nem Eu vi a revolta do Botafoguense Mas para falar a verdade Eu vi o lance uma vez Se não me engano Eu não lembro que jogador era Que chegava para tentar dar uma bica ali Acertava a bola primeiro Mas o juiz vai lá e apita o pênalti Que não era para ser pênalti Foi um pênalti que aconteceu E não aconteceu O pênalti foi E onde fica a merda do VR? O VR não É quase isso É o VAR O VAR Onde fica a merda desse bagulho Que a galera falou que ia ser a revolução E ia acabar com essa Ele ajuda em muitos contextos Mas quando fica muito no meio termo Ah eu não sei se foi Não sei se não foi Ainda assim vai ser uma decisão humana Que vai gerar discordância E o tuiteiro acha que Sabe mais que o cara do VAR É isso Pois é Mas as vezes sabe mesmo Porque juiz gosta de errar Gosta não mas erra Não mas o juiz Não mas o juiz errando Eu vou defender aqui Sem entender nada Ele alimenta o estilo de boteco Que gosta de discutir sobre futebol Ou seja tem que ter Tem que ter Se fosse você perfeito Botava um chip na bola Já era Isso Acabou não Mas tem que ter um humano lá fazendo merda Para ter discussão Para ter hype Exato Tá ligado Que nem quando a gente escreve uma legenda errada Num post Para a galera vir comentar A legenda está errada É Opa obrigado pelo engajamento Exato É esse o objetivo Entendeu Então é isso que acontece Aí o Felipe Neto Vem falar assim Tá vendo Vão roubar o campeonato de nós Por causa desse pênalti aí Mas não é né Felipe Neto Porque vocês estavam 14 pontos Na liderança Sabe assim É que nem o cara passar o dia Na churrascaria comendo No final ele comer um amendoim E falar Ih mano esse amendoim Não bateu legal Esse amendoim bateu estranho É não foi o amendoim Não foi o pênalti né Foi a campanha patética Recente do Botafogo Mas os caras se agarram ao pênalti Lógico Para ter o argumento ali Lógico De que ele foi culpa dos outros Não dele Exatamente Tá ligado Você já viu aquela piadinha Das tartaruguinhas Que tava escalando uma montanha Pra fazer o piquenique Aí chegando lá E eles falaram Mano esqueceu a geleia Falar Puta que pariu Eu vou ter que buscar a geleia Mas não come sem mim O resto Falar Não vou comer Relaxa porra Tem que esperar a geleia Falar mano Que vai ser um rolê Você não come a geleia sem mim Tá bom tio Vai lá Aí a tartaruga sai né E aí passam horas E horas E horas E horas A tartaruga lá em cima Fala mano Não é possível Caralho Vou beliscar um pão Quando ela vai beliscar o pão A tartaruga pula de trás da mota Olha lá falei que você ia comer o bagulho Caraca É tipo isso Precisou Depois de derreter 14 pontos No campeonato brasileiro Precisou de um pênalti controverso Pra falar Olha lá Falei que ia roubar nós Falei que ia roubar nós Não 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 vem para 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 Tá ridículo Mas beleza A história nem era sobre exatamente isso A história é o que acontece Quando o Felipe Neto Vai ao público e fala Tá vendo A CBF é corrupta pra caralho É o que ele comentou foi assim Olha o tweet dele O que o Brasil está presenciando Vai ficar nos livros de história Não é a toa que a CBS está fadada ao seu fim Uma entidade corrupta Árbitros Safados E mal intencionados Todo mundo viu hoje Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara Caralho Depois ele lança em caps lock assim ó CBF é uma entidade corrupta Bandida e safada Meu Deus Caraca Meu Deus mano A CBF He went off He went off O maluco meteu o louco Tá bolado com Bolado Porque eu acho que muita gente estava lá reclamando Reclamando Então Mas peraí Não foi um pê Mas tudo bem Ele falou isso A CBF veio ao público O que foi Não Antes eu queria te fazer uma pergunta Fala comigo Eu estava só me encostando Eu queria fazer uma pergunta Tipo Se Cadê Vida Vene aqui senhor Se a CBF fosse ter uma corrupção Seria no jogo do Botafogo Cara Talvez seria Talvez Eu estou falando de cenários hipotéticos aqui É Eu estou imaginando Porque para mim Caguei para Botafogo e Palmeiras Não A gente tem outros grandes clássicos Não 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 Peraí Você meteu o louco Aí o Lodi meteu Eu estou falando de uma perspectiva aqui De uma pessoa que não acompanha Não dá pior um desatento na barra funda não Perdizes, Pompeia Tá Cuidado O que você está falando aí é perigoso Ah Por causa da galera do Palmeiras Por causa da porcada Meu pai é palmeirense Isso aí não me dá uma carta branca para algumas coisas não? Não sei Para falar mal assim do Palmeiras Não Não fala mal Mas mostra para eles que tipo Porra Eu tive uma boa educação de palmeirense Olha aí É Você não sabe nem o que é 3 pontos Com 30 anos nas costas De tomar no teu culo Seguinte Poderia haver aí uma intenção por exemplo De tirar o título do Botafogo Porque a CBF é flamenguista Um exemplo Ah O presidente Ou alguém lá dentro que tem muito poder Assim mano Vamos foder com esses caras aí Botafogo não A gente precisa Precisa do eterna chacota do Rio Entendeu? O Flamengo que já Desperdiçou oportunidades aí recentes também né Ah Mas eu sou a favor de alguns times Ficarem para sempre com Com as piadas que eles têm Pode ser Eu não quero ver o Palmeiras ganha no Mundial nunca É Porque aí vai ser uma piada que vai morrer Que pô Ela tem gerações aí Tem pessoas que hoje têm aí seus 30 anos E crescer ouvindo isso Pois é Até porque todo mundo sabe que 51 é pinga Não é mundial de ninguém E é isso E essa piada vai morrer? Não pode morrer Eu passei muitos anos como corintiano Falando Puta que eu pari O Corinthians Libertadores O Corinthians nunca viu E daí vai ver Acabou essa piada É aí ó E aí a Mundial do Corinthians também Ganha Mundial de 2000 lá Aí nós falamos lá E ganhamos o Mundial em Tóquio Acabou essa piada também Aí agora o Palmeiras ainda tem essa A gente tem que segurar Entendeu? Tem que se segurar isso É lembrando que a gente não sabe Eu particularmente Eu acredito que aí também Não estamos falando de piadas homofóbicas Não Não Isso é relamentável Estamos falando dentro do contexto De tipo Piadas assim de tipo É Essa atiração assim O Fluminense que está devendo uma Série C Não pagou até hoje O São Paulo que não foi rebaixado Porque os times de São Paulo Se juntaram Para salvar ele financeiramente No começo do outro século Essas piadas O Santos tomando 7x1 Do Corinthians em 2005 E agora 7x1 de novo E o Brown teve que ir lá puxar a orelha Puxar a orelha dos caras Entendeu? Essas piadas que a gente ouve aí Entendeu? E aí acontece que o Felipe Neto comprou a briga A CBF veio ao público É Falou assim Ah é? Nós somos criminosos? Então o senhor vai ser processado Por calúnia E qual foi a atitude do Felipe Neto? Você quer ler o tweet? Eu só vou falar aqui de maneira dramática O Felipe Neto falou assim Ah é? Não com essas palavras Isso aqui é uma Como é que fala? Aquela reconstituição do Linha Direta Com muita liberdade criativa Ah é? Vai me processar? Porque eu falei que vocês são criminosos? Então eu vou falar tudo o que eu sei E aí vai ficar feio para vocês Porque daí Aí eu vou meter a boca no trombone É aqui ó Lendo o tweet dele aqui ó Se o processo da CBF vier Dedicarei todas as minhas redes Para expor todos os casos de corrupção da entidade Vai ter muita história para contar Acham que tenho medo de processo criminal? Fui acusado de coisas muito piores Por gente muito mais poderosa CBF Peraí que tem um trechinho aqui Tem um ler mais ali Tem um ler mais ali Mas enfim Ah eu acho que ele fala CBF sempre foi uma entidade corrupta Etc, etc, etc Caralho E aí E ele responde assim Para o mesmo tweet Inclusive Se você tem alguma história De corrupção da CBF E seus envolvidos Com provas Pode entrar em contato No e-mail da minha bio Manda tudo lá Bora levantar o tapete Mas aí ele meteu um pouquinho Do Diogo Maynard Na época do Lula Na Lava Jato Que ele ajoelhou e pediu Por favor Quem tiver prova Manda para mim Por favor É Maynard Você acha que a gente vai esquecer Seu ridículo Então beleza Felipe Neto agora Resolvou comprar a briga E o que disseram as matérias E os twitteiros É que a CBF decidiu não processá-lo Exato É isso? Pelo menos no primeiro momento? Aí acusou o golpe Né mano? Caralho Acusou o golpe na CBF Que loucura mano Aí é foda hein mano Fala assim Ai me processa Que eu explano vocês Aí eles Tava zoando Vou processar não Cusão Ou Precisa não pô O que a CBF diz É que o Felipe Neto Como torcedor Tem o direito De se manifestar Do jeito que ele quer Mas pelo que eu vi Mas pelo que eu vi Acho que o processo continua Em relação ao árbitro Que ele falou do árbitro também Perfeitamente Eu acho né Ele chamou a galerinha de safada ali É ele teria dito um bagulho Sobre o árbitro do vídeo lá Que o Buba pode ler aí em detalhe Porque ele quis Realmente dizer que existe Um envolvimento Um interesse maior do árbitro Em prejudicar o Botafogo Se liga Não tem essa tweet do árbitro dele aqui Ah tá Eu achei que tava no gatilho Essa fera aí meu Quem sabe faz ao vivo Caraca Mas é muito doido Ver como tipo a CBF Agora você pode se manifestar né Mas as outras coisas A gente vai ver depois Porque senão Nossa Vários torcedores Estavam lascados aí Com o processo né Tava Os juízes iam poder Processar um monte de gente Por ficar chamando o juiz Filha da puta Pois é Mas é porque Foi o Felipe Neto Que falou né E aí é foda É a mesma coisa Que eu tava falando aqui Em off E a gente não entra em detalhe né Sobre esse bagulho De o Daily Show Sendo processado A gente é flopado Ou o que a gente fala Vale uma fortuna Qual dos dois Entendeu Porque é isso O galera quer falar Felipe Neto é um merda Felipe Neto é um merda Felipe Neto fala da CBF O Brasil inteiro para Opa Que história é essa A CBF vai processar O Felipe vai falar Então vocês estão comprovando Que o maluco Ele é do tamanho Que falam mesmo né Pelo jeito ele é né Então e depois né Dessa treta O Felipe Neto Fez um tweet Ontem Falando assim ó O Bandeirinha De Vasco Versus Botafogo Hoje é o presidente Da Abrafute A Abrafute Está processando O Botafogo O árbitro O árbitro do VAR É o mesmo Que 48 horas atrás Não recomendou Expulsão clara Em lance do Palmeiras Mas a CBF é honesta Daí ele bota risadas KKKKK Assim Acho bem complicada Essa situação Onde o Bandeirinha É presidente De uma empresa Que está processando Um time que ele está apitando Caralho Isso é perturbador Ele apita As laterais Laterais Impedimentos Faltas perto Da jogada Perto dele Ali mais próximo Do gol É tipo Quando o bagulho Começa a entrar Na zona de perigo Assim do game O juiz pode sempre Contar com o auxílio Do Bandeirinha Primeiro com a função Principal de marcar Impedimentos Mas também de marcar Faltas De marcar toques de mão De marcar saídas de bola Pela linha de fundo Pela lateral Enfim O Bandeirinha é um auxiliar De arbitragem Junto com o árbitro principal A palavra final É do árbitro O Bandeirinha pode até Recomendar um impedimento Se o árbitro não apitar Não vale Entendeu Então ele é um assistente Digamos assim Mas aí o cara É presidente de uma empresa Quando não está Sendo Bandeirinha Da CBF Ele preside Uma companhia Que está processando O time Que ele está dando Bandeiradas Pois é Se isso é verdade É meio pá Acho 100% pá Não acho meio não Acho totalmente pá É muito complicado Isso aí Os juízes normalmente Quando eles apitam Eles torcem Para algum dos times Mano não Isso aí é um tabu gigantesco Se descobriram Para que time O juiz torce Mas o juiz se esconde Caraca É tipo a galera do BTS Que não pode revelar Que namora Exatamente Exatamente Caraca Deve ser muito triste Você ser juiz Mano tem uma barba No meu nariz Desculpa rapaziada O fiozinho virou assim Está fazendo Nossa deve ser muito triste Você ser juiz Você não pode comemorar Sei lá Se o cara é corintiano Ele não pode comemorar A Libertadores Nas redes sociais dele E também não deixar Influenciar né Imagina Mas olha aqui Quem eu tinha comentado A CBF não vai processar O Felipe Neto Por ele se manifestar E tudo mais Mas aqui A CBF vai acionar Criminalmente Textor e Felipe Neto Por falas De corrupção Daí tem aqui Textor é do Botafogo É Ele é o dono né Aqui ó A final do jogo O dono do Botafogo John Textor Protagonizou uma entrevista Exaltada ao lado do campo Ele se referia Ao lance de expulsão De Adrielson Pelo árbitro Braulio Da Silva Machado Perfeito Ele recebeu o vermelho Após revisão do VAR Porque impediu Uma chance clara De gol do Palmeiras Quando derrubou O Bruno Lopes Perfeito Daí aqui ó Abre aspas Não é o cartão vermelho Isso mudou o jogo Isso é roubo Isso é corrupção Por favor Por favor Me multe Edinaldo Que é o presidente Da CBF Mas você precisa Pedir demissão Amanhã de manhã Isso é o que Precisa acontecer Esse campeonato Virou uma piada Ninguém merece isso Nem os jogadores Do Palmeiras Querem ganhar assim E não queremos perder Desse jeito Ah mano Então isso que é foda Tá vendo É o fatídico O jogo contra o Palmeiras Onde Deixou chegar Deixou chegar O Palmeiras chegou Agora encostou Isso tem o mesmo número De pontos no campeonato Se não me engano Ambos estão com 59 pontos No campeonato Só que o Palmeiras Vem num momento crescente E o Botafogo Tá pelos caralho Tá pelos caralho Aí agora vai falar Tá vendo Isso daí não tá O campeonato todo Tá vendo Tiraram o título Do Botafogo Ué Vocês tiraram a maioria Vamos combinar Agora teve essa polêmica Contra o Palmeiras Que eu mesmo não vi jogo Não ligo Só fiquei sabendo do placar E achei bizarro Mas é que 3 pontos Também faz uma diferença A essa altura do campeonato Faz Mas assim O Botafogo tava líder Tipo assim Afastado dos outros times Sim O que acontece com um time Que do nada assim Ele começa a perder Não começa a se desempenhar Não mano Uma série de fatores né É só o Palmeiras Que tá ganhando E tá chegando Ou tipo É o Botafogo Que não tá ganhando O Botafogo começou A desperdiçar oportunidades Pelo que eu vi Como eu disse Eu não acompanho de perto Mas eu vi os amigos Dando risada Entendeu Caralho O Botafogo empatou Com não sei o que Caralho O Botafogo perdeu outro Começou a tropeçar Pelo caminho E o Palmeiras Ó Toma 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 Chegando O Palmeiras é um timaço E agora os caras Tão aí pra perder o título E colocando toda a culpa Dessa 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 Recente campanha lamentável Nessa arbitragem Desse jogo contra o Palmeiras É como eu disse É querer falar Que o amendoinzinho Da churrascaria Fez mal Pô E o bagulho que rolou Recentemente Do Fluminense Que eu não entendi Também O Fluminense Acaba de ser campeão Da Libertadores Mas se fosse o Corinthians No lugar do Botafogo Você estaria igual O Felipe Neto Eu estaria revoltado Mas o Corinthians Já esteve do outro lado Também O Corinthians já foi beneficiado Por questões parecidas Assim Lá no Campeonato Brasileiro De 2005 Descobriram que estava Havendo um escândalo De arbitragem Com um cara chamado Luiz Vaiter E aí Anularam o resultado De alguns jogos E por causa dessa anulação O Internacional De Porto Alegre E não houvesse Essa anulação Teria conseguido Ultrapassar o Corinthians Em pontos Para ser campeão brasileiro Mas por causa Dessa anulação O Corinthians conseguiu Se manter como campeão Brasileiro De 2005 Ah isso que aconteceu Em 2005 Nossa é muito A galera falava Que tinha um DVD Com dossiê De arbitragem Favorecendo o Corinthians E é por isso Que por muitos anos A gente fala até hoje E aí Colorado Põe no DVD Cadê o DVD Traz o DVD lá pra nós Porque o campeão brasileiro De 2005 É o Corinthians As redes sociais Tinha uma galera Falando assim Não vamos esquecer De 2005 E não sei o que Aconteceu em 2005 Eu fiquei Mano O que aconteceu Em 2005 Só que ninguém Detalhava Só ficava nisso Do tipo Pô A gente sabe de 2005 Aí agora eu entendi Mas ninguém fala Pouco se fala Sobre o Libertadores De 2013 Que o Corinthians Vai ser bicampeão E a arbitragem Foi lá e roubou E a Comembol Fez a patifaria De tirar o Corinthians Da competição Porque ia ficar chato Supostamente Supostamente Imagina processar Por causa de 2013 E aí fudeu também Quem vai processar O Luiz Carlos Amarilha Por favor Me dê o prazer Caraca Não dê Não dê Não dê Não dê Ele é gringuito Ele é gringuito Mira Ele é gringuito Ele aposentou A gente do futebol Ninguém sabe por onde anda No Brasil que ele não anda Em Itaquera Que eu sei que é onde ele não anda Tá bom? Ninguém nunca Never forget Tá ligado Valeu Tá ligado? Obrigado.